Olá, boa tarde, 10 de agosto. Seja muito bem-vindo ao NTSUL desta sexta-feira. Estamos ao vivo e transmitindo também em facebook.com.br TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o vídeo ao vivo de hoje e interaja com a gente. Violência contra a mulher. Brasil registra mais de 220 mil crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. São 164 casos de estupros por dia. Segunda edição da Caravana da Mulher leva atendimentos ao interior de Cachoeira do Sul. Localidade de Capão da Cruz recebe a segunda edição da Caravana da Mulher. Presença especial do ônibus da unidade móvel do Ministério Público com toda uma infraestrutura especial de apoio. E hoje é dia de terapia aqui no NTSUL e a reflexão é, será que o amor pode ser fatal? A psicóloga Lysiane Homlich explica. Ônibus voltam a usar a balsa para a travessia do Jacuí. Orquestra de Câmara da Ubra estará em Cachoeira do Sul na próxima segunda-feira. Os detalhes do evento daqui a pouquinho. E hoje tem ainda a resenha de filme com Marcelo Figueiró e o quadro Vida Animal. Você tem um coelho como animal de estimação? Sabe os cuidados necessários, principalmente com a dentição do seu bichinho? Vamos assistir hoje então o comentário do doutor Edson Luiz Salomão sobre este assunto. Resta uma semana para inativos e aposentados da Prefeitura de Cachoeira do Sul fazerem a prova de vida. O Censo 2018 foi prorrogado até o dia 17 de agosto, próxima sexta-feira, porque metade não buscou recadastro neste ano. Dados atualizados da Secretaria da Administração revela que 113 pessoas correm o risco de terem o benefício cancelado. Titulares ou representantes legais precisam ir ao setor de perícias até o dia 17. O endereço é Rua Moron, número 1013, antigo prédio do Fórum de Cachoeira do Sul. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11 e meia e da 1 e meia da tarde às 5. Dúvidas pelo telefone do setor de perícias. O código diário é o 51 e o número é 3724-6040. Dados da Organização Mundial do Trabalho colocam o Brasil em quarto lugar em número de acidentes, perdendo apenas para a China, Índia e Indonésia. A construção civil é uma das áreas com maior risco de acidentes. Miguel teve 28 anos de carteira assinada. Começou a trabalhar cedo, aos 16 anos, como ajudante de pedreiro. Agora, aos 45 anos, está aposentado. Motivo, um acidente durante o corte de madeira para as escoras de uma obra. Fui para a serra, porque eu trabalhava na serra. Fui para emparelhar as cabeças e naquilo ali eu estava de luva. Com luva toda, o IPI da serra eu tinha. E passando, a luva puxou e não teve mais o que fazer. Entre 2012 e 2017, os acidentes de trabalho custaram mais de 26 bilhões de reais à Previdência Social, segundo o Ministério Público do Trabalho. Nessa conta, estão auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte e auxílio-acidente. A estimativa do MPT é que, nesse período, mais de 14 mil pessoas morreram em decorrência de acidentes trabalhistas. O número alto deve ser ainda maior. Nós temos aí dois problemas básicos. O primeiro é que nem todos os empregadores emitem as CATs, então aí já há uma subnotificação. E o segundo ponto é que os trabalhadores que não têm carteira assinada estão fora dessa estatística. Então, para se ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, em 2016, nós tivemos 70, aproximadamente, CATs emitidas para óbitos decorrentes de acidente de trabalho. E o número real de acidentes fatais chegou a 386. Conforme o Observatório Digital de Saúde e Segurança Pública do Trabalho, de janeiro de 2017, ao início de março deste ano, foram registradas 675 mil comunicações por acidentes de trabalho em todo o país. Para o chefe do Serviço de Medicina Ocupacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a vigilância é um dos fatores que contribui para evitar os acidentes, mas é preciso mais. Tem que ter uma legislação clara e consistente, isso eu acho que a gente tem, no sentido de proteger o trabalhador, e tem um processo de responsabilização das instituições. E, obviamente, tem um processo de educação continuada do funcionário, aderir aos processos de segurança, que muitas vezes, pela própria banalização do acidente, ele acaba abandonando. O que eu deixo de recado para os meus colegas da condição civil é pensar e refletir bem, não cometer erros grotescos, afobação, aquele emprego ali vai passar e ele não vai passar. Meio dia e sete pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com.br TV Cachoeira. Curta a nossa página, siga a nossa página, compartilhe também o ao vivo de hoje, deixe lá sua mensagem, daqui a pouquinho eu interajo com você. Durante o mês de agosto, todas as quintas, a Coordenadoria da Mulher de Cachoeira do Sul e parceiros levam às comunidades a Caravana da Mulher. São serviços gratuitos e informações na prevenção e combate à violência contra a mulher. Quinta-feira da semana passada, as comunidades do FUNCAP e Prevassol deram o seu acolhimento à primeira edição da Caravana da Mulher, que é uma proposta da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, que está completando um ano de atividades. A proposta inicial de cinco eventos em lugares diferentes, com atendimentos e oferta de serviços diversos voltados ao público feminino, também tem a retaguarda do Ministério Público, que abraçou a atividade como oportunidade de se aproximar das mulheres, fazendo contatos, dando orientações, encaminhamentos e quebrando barreiras, principalmente a do silêncio. Uma semana depois, início da tarde, Rua 7 de Setembro, ponto de encontro e local de saída dos participantes da segunda edição da Caravana da Mulher, no Capão da Cruz. As três promotoras locais marcaram presença. Nós estamos aqui na Rua 7 de Setembro, momentos antes da largada da grande caravana para o interior do município. E a importância desse trabalho é tal que nós temos aqui um encontro da justiça, pode dizer assim. As três promotoras de Cachoeira do Sul envolvidas nesse trabalho, ainda que em promotorias distintas, elas estão atuando coletivamente por esse trabalho. A doutora Giane já participou da primeira edição deste trabalho semana passada, agora vai novamente representando o MP. Como é que sentiu essa primeira etapa e qual a expectativa para hoje? Então, nós estamos trabalhando a segunda promotoria criminal, que é a promotoria com atribuição com a violência doméstica e proteção na mulher, e a promotoria da infância com a doutora Débora, em conjunto nesse trabalho, por serem áreas de atendimento que esse trabalho busca. E nas duas primeiras edições, então, a promotoria criminal está participando. E na última edição foi sensacional o resultado. Muito além do que a gente imaginou, casos nevrálgicos difíceis, que jamais chegariam na rede pelas vias de alguém ir às instituições pedir ajuda. Nós sentimos nitidamente o quanto o promotor, a justiça, a rede, estar em contato com o público é importante para esse atendimento. Então, foram quase 300 pessoas, muito acolhimento, muita orientação jurídica. A gente pôde ver a empolgação das mulheres, assim, ou elas chegarem e como elas saírem. Felizes, assim, aquele brilho no olhar. Então, é um trabalho muito compensador, que até eu iria lançar uma proposta para o município de ser permanente. De uma vez por mês nós escolhermos bairros, na minha opinião, e fazermos isso sempre. A expectativa hoje é o dia que eu particularmente considero um dos mais importantes do projeto, porque nós sabemos que a mulher rural é a mulher mais oprimida em matéria de violência doméstica. Ela tem uma dificuldade de chegar na rede, de vir ao centro da cidade, ela tem uma opressão de se ver na situação de violência, porque ela não se identifica como vítima de violência muitas vezes. Então, esse nosso apoio lá, de conscientização, de aconchego, de encorajamento, inclusive mostrando ela a caminho aos outros, que não há submissão ao agressor para poder vir tomar uma medida jurídica, é o nosso objetivo, já que vamos hoje no interior rural de Cachoeira do Sul. Aqui mais duas promotoras, a promotora Débora Becker e a promotora Maristela, que também está imbuída nesse trabalho, vindo aqui na solidariedade com as colegas, participando também, promotora. Sim, vim participar com elas, mas a doutora Débora e a Tragianes estão mais à frente disso. Mas é importante o MP fazer parte desse trabalho e apoiar, até porque é uma extensão também do movimento do Cepete Araju, que trouxe toda essa harmonia para a cidade, também essa ideia de fortalecer esse âmbito da mulher. Então, é um trabalho bastante importante que todos nós temos que estar presentes, colaborando. Doutora Débora não participa hoje, mas já está escalada para as próximas edições. Exatamente, nós tentamos organizar um revezamento, de forma a permitir que o trabalho nas promotorias continuasse, sem prejuízo da nossa participação nesse projeto da Coordenadoria da Mulher. Então, a partir de agora, também devo assumir a representação do Ministério Público nos próximos eventos, sim. Promotora vê como positivo, como diferencial no trabalho de vocês, isso que está acontecendo agora, para reduzir os casos, para melhorar, enfim, a situação das mulheres? Com certeza, só vejo o lado positivo nisso. Primeiro, pelo lado da prevenção, da divulgação da informação, mas também pela descoberta dos casos, como a gente já viu algumas situações no primeiro evento, na primeira edição, e acredito que talvez hoje possa se repetir, da gente passando informações, criando esse ambiente de acolhida, sensibilizar mulheres, para que elas relatem as suas mazelas, para que elas nos exponham casos, em que a gente também possa trabalhar e interferir, contando com o apoio de toda a rede. Hoje, ainda conversei com a doutora Giane sobre o quanto está sendo bom poder compartilhar, participar disso, ter movimentos como esses, para o Ministério Público se agregar e participar, sabendo que tem alguém à frente, que está liderando, que isso vai acontecer, e que o MP chega para somar, para levar informação, orientação jurídica, esclarecimento, acolhida. E justamente o que a gente quer é que o pessoal entenda, veja o Ministério Público como um parceiro, e que a gente consiga cada vez mais estar na comunidade. O grande diferencial nesta segunda edição da Caravana da Mulher, aqui na localidade de Capão da Cruz, foi a presença deste ônibus. Este ônibus é, na verdade, uma unidade móvel do Ministério Público, que participa como apoio institucional às atividades do Ministério Público. A estrutura móvel roda por todo o estado, dando apoio aos projetos itinerantes do MP. A parte interna é dividida em pequenas salas com estrutura básica de atendimento, que permite, além de conforto, privacidade. A interiorização da Caravana da Mulher atraiu pessoas de Enforcados, Bosque, Guajuvira e Rincão dos Kiefer. E não somente mulheres, homens e crianças também marcaram presença. Os pequenos, inclusive, não tiveram aula e estavam encantados com a banda do batalhão, que abriu a tarde de atividades. O pavilhão da Capela São Cristóvão foi todo ocupado pela oferta e procura de serviços e atividades gratuitos. A festa e os serviços eram direcionados ao público feminino, mas todos aproveitaram. Poder proporcionar uma apresentação de teatro, trazer o ônibus do Ministério Público, que eu acredito que aqui em Cachoeira veio só uma vez, essas informações jurídicas de saúde para esse pessoal aqui que está no interior, muitas vezes não tem oportunidade, a hora do conto, a trazer a cultura. Isso tudo faz parte da política pública para a mulher, para a qualidade de vida da mulher e das suas famílias. Então foi um sucesso, ainda mais assim, tendo a participação desse bom público que não ficou com receio por causa da chuva e veio a pé, veio até de carroça, o pessoal está aí participando. Que reflexo está tendo esse trabalho, essa oferta desse trabalho para as mulheres que estão tendo acesso? Excelente, porque muitas desconheciam que existia a Coordenadoria da Mulher, que comemora um ano agora em agosto. Então é uma maneira de a gente difundir ainda mais o nosso trabalho e que elas possam ter uma segurança maior de saber da seriedade que nós trabalhamos para elas poderem confiar, muitas vezes, para falar de um tema delicado da vida delas. Então, dessa maneira, criou-se uma aproximação, uma integração com essas mulheres. Música Música Muito bom. Semana que vem, a Caravana da Mulher vai até a Vila Nova Parque Primavera em Cachoeira do Sul. Na próxima quinta-feira, então, as atividades terão início a uma e meia da tarde, no campo da rua Chafi Abraão Nazar. Reiterando que, além dos serviços gratuitos à população, a Caravana da Mulher leva informações de prevenção e combate à violência contra a mulher tão reincidentes nos nossos dias. Somos diariamente bombardeados com notícias de crimes e violência contra as mulheres. Dados divulgados ontem pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Brasil registrou 164 casos de estupros por dia e 221.238 crimes enquadrados na Lei Maria da Penha. São 606 casos por dia de violência doméstica ao longo de 2017. Especialistas do Fórum acreditam que ambos os registros estejam subdimensionados, subnotificados pela dificuldade de registro desses crimes na polícia. Ainda assim, a quantidade é considerada alarmante e pede a implementação urgente de políticas específicas, como, por exemplo, o treinamento adequado de policiais que atuam em delegacias especializadas em atendimento à mulher. Nos 12 meses do ano passado, foram registrados 4.539 homicídios de mulheres. Desses, foram considerados feminicídio pela polícia 1.133 casos. A lei prevê que quando o crime ocorrer numa situação de violência doméstica ou familiar ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ele deve ser registrado como feminicídio, o que pode aumentar a pena do criminoso em até um terço. Hoje é dia de terapia aqui no NTSUL e a reflexão é será que o amor pode nos levar a fazer mal para o outro? O amor pode ser fatal? A psicóloga Lisiane Romerich responde. Boa tarde, pessoal. Eu tenho ficado extremamente chocada com a quantidade de notícias que estão aparecendo nos meios de comunicação sobre assassinatos. Assassinatos principalmente de mulheres, assassinatos entre casais, que por algum motivo leva a crer que sejam crimes passionais e que as pessoas podem dizer que matam, então, por amor. Agora, eu faço a seguinte pergunta. É possível matar por amor? O amor é um sentimento que ele nos leva à destruição? Ou ele é um sentimento que ele resgata tudo aquilo que nós temos de bom dentro de nós, que nos reúne com as pessoas, que faz com que nós tenhamos todo um relacionamento social, todo um relacionamento afetivo? Na realidade, o que é o amor? O amor é igual à paixão? Então, hoje, nós vamos começar um pouquinho falando sobre o amor. Teoricamente, o amor é um sentimento que ele agrega, que ele desperta tudo aquilo que nós temos de melhor dentro da gente, logicamente, se ele for um amor inteligente, um amor inteligente emocionalmente, que ele não esteja com nenhuma patologia incluída dentro desse sentimento. Então, esse amor faz com que nós tenhamos sentimentos bons, tenhamos saudades, vontade de estar perto das pessoas, nos faz muito melhor do que realmente nós somos. Diferente do amor, nós temos a paixão. O que é a paixão? Paixão é o primeiro sentimento que nós temos antes do amor. É aquele sentimento que nos coloca borboletas no estômago, que faz com que a gente tenha calafrios, que nós ficamos sonhando acordados, que nós ficamos mais chorosos, mais emotivos. Enfim, é o primeiro sentimento que vai nos aproximar de alguma pessoa, que vai começar, que vai dar início a uma relação. Quando a gente diz assim, ah, eu estou apaixonada à primeira vista. Realmente, quando eu enxerguei aquela pessoa, o que despertou em mim foi a paixão. Então, essa paixão, esse calor, essa sensação de ansiedade, essa urgência, ela não dura muito. Ela tem um período de seis, oito meses, que é o período que nós nos juntamos com alguém e passamos a conhecer essa pessoa. Quando a paixão vai diminuindo, vai baixando, que nós vamos nos acomodando dentro daquele relacionamento, bom, nós entramos num segundo momento. Segundo momento é, acabou a paixão, o que sobrou? Quando a pessoa começa a aparecer, mostrar realmente aquilo que ela é, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Bom, não sobrou nada, termina-se o relacionamento. Sobrou alguma coisa? Provavelmente aquilo que sobrou, possa ser nominado de amor. É quando nós temos a capacidade de entender a outra pessoa, de aceitar ela com qualidades e defeitos, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Não podemos apontar o outro como dizendo que o outro tem muitos defeitos, e nós também temos, assim como as qualidades do outro precisam ser valorizadas e as nossas também. Então, quando termina aquela capacidade de ebulição, entra aquele sentimento mais tranquilo que é o amor, que então é o companheirismo, a amizade, o respeito, a troca de experiências, o caminhar juntos olhando numa mesma direção. Aí eu faço a seguinte pergunta, esse tipo de sentimento é um sentimento que vai matar alguma pessoa, ou que vai ser responsável pela morte de uma outra pessoa? Difícil da gente acreditar, mas é verdade. Muitas vezes as pessoas transformam o amor em ódio, porque amor e ódio, eles caminham dentro dos mesmos princípios. O ódio entra quando o meu objeto do amor, o meu objeto de afeto, ele não está caminhando de acordo como eu gostaria, ele não está fazendo aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, aquele amor, aquele olhar que eu tinha a respeito dele, se distorceu de tal forma que eu fico com raiva, porque ele não é mais aquilo que eu estava pensando, e o meu amor acaba se transformando em ódio. Então, nós temos dentro do amor, dentro de toda essa situação, também o adoecimento das relações. Também temos aquele amor que, por incrível que pareça, ele acomete uma tragédia, ele chega num estado passional tão grande que pode reverter em algum crime, em alguma situação de muita tristeza, muita desilusão, e principalmente em pessoas que estão muitas vezes longe de crimes, longe de tragédias, longe de qualquer situação de desgraça que pode acontecer. Então, no próximo programa, nós vamos justamente continuar falando sobre esse tema, principalmente, então, o amor doentio, o amor que faz matar. Até a próxima! Meio-dia e 23 pelo horário de Brasília, um abraço especial a todos que estão interagindo conosco em facebook.com.br, Já está aqui conosco o Márcio Bica, Cláudio Miro Batista de Mello Jr., Cirlei Sérgio, Lucimara Ataíde, Ana Maria Freitas Loreto, Claudiano Santos, Fernando Trindade, Leane Mello, Alex Kegler, Valmirio Zig, José Vilnei da Silva, a Letícia Rutz, Devantier da Cruz, também mandou um recadinho aqui, inclusive, para o Dia dos Pais. Ela diz o seguinte, abençoado o Dia dos Pais a todos os pais, em especial ao meu pai, o seu Udo, o marido Christian Cruz, e os pastores dela, o Marciolino e o José Bonifácio, nossos paisões, ela diz aqui, a Letícia Rutz, Devantier da Cruz, está dado seu recado, viu? Aproveito também para desejar a todos os pais que Deus abençoe, que dê muita sabedoria a todos vocês, e amor no coração, não é? Gente, nós vamos para um intervalo rapidinho, a seguir tem a previsão do tempo para este fim de semana. E a Orquestra de Câmara da UBRA estará em Cachoeira do Sul na segunda-feira. Os detalhes do evento daqui a pouquinho. Tem ainda o quadro Vida Animal. Você tem um coelho como animal de estimação? Sabe os cuidados necessários, principalmente com a dentição do seu bichinho? Vamos assistir hoje, então, o comentário do Dr. Edson Luiz Salomão sobre este assunto. Já estamos de volta, meio-dia e 28 pelo horário de Brasília, hora de resenha de filme aqui no NTSUL. Marcelo Figueiroz analisa um filme de ação, aventura e ficção científica do mundo jurássico. O fascínio da humanidade por dinossauros vem de longe. Prova disso é que o primeiro desenho animado da história é Gert, o dinossauro, de 1914. No mesmo ano, os animais gigantes apareceram no filme O Dinossauro e o Elo Perdido, contracenando com os seres humanos. No século XX, os lagartos gigantes invadiram as telas em séries japonesas, desenhos animados e até numa série de fantoches que parodiava o mundo moderno. Essa imersão cultural não preparou o mundo para Jurassic Park, o parque dos dinossauros, de 93. O filme de Steven Spielberg mudou a história do cinema. Sempre que se queria reviver monstros, utilizava-se a técnica stop motion, com massinhas de modelar. Quando começou a filmar a obra, Spielberg utilizou imagens de computador para gerar as criaturas. Os atores humanos seriam inseridos com gravações em frente a uma tela verde. Spielberg pesquisou profundamente os dinossauros. Ele levou para o estúdio animais como elefantes. Queria entender como os seres enormes se movimentavam. Deu certo. A primeira cena de um brontossauro é exuberante. Não havia como distinguir a realidade do computador. A técnica se espalhou, permitindo a existência dos blockbusters de hoje em dia. Em Jurassic Park, um milionário descobre como clonar dinossauros. O DNA dos bichos é retirado do sangue, consumido por mosquitos petrificados em âmbar. Ele apresenta suas experiências para cientistas numa ilha. Lá, pretende instalar um parque com dinossauros. Ele garante que a instalação é segura, mas a ganância de alguns funcionários acaba desligando a energia local. Sem cercas elétricas, dinossauros ferozes fogem e vão à caça. 20 anos depois do primeiro filme, Spielberg retorna à sua obra, em Jurassic World, O Mundo dos Dinossauros, de 2015. Descobrimos que o parque conseguiu ser concluído. Milhares de turistas o visitam para assistir os monstros. Existem diversões com dinossauros herbívoros, tiranossauros e outros bichos. Lá também são feitas experiências, como a criação de uma nova espécie. Essa é uma mistura de dinossauros ferozes. O monstro foge e leva terror ao parque. É preciso evacuar milhares de turistas que desfrutavam das férias. O quinto filme da franquia é Jurassic World, Reino Ameaçado. Após o parque ser abandonado, um vulcão desperta na ilha. Ele irá matar todos os dinossauros do local. Um cientista é convencido a voltar ao parque para resgatar vários animais. Ao chegar, ele se depara com mercenários. Estes desejam usar os bichos em atividades ilegais. Agora é preciso salvar as espécies, impedindo que os malfeitores as espalhem pelo mundo. Isso pode significar a extinção da humanidade antes mesmo dos dinossauros. O filme traz várias lembranças do início da série na forma de easter eggs. Também apresenta personagens com ideais do novo milênio, como empoderamento feminino e defesa da natureza. Traz ainda efeitos especiais mais bem elaborados que das obras do passado. É perceptível que a nova série existe para ser uma trilogia. Existem várias pontas que são deixadas soltas para isso. Os dinossauros são um sonho para crianças, mas não existe motivo para que voltem ao planeta. Esperamos que os cientistas entendam que, mesmo com tecnologia de recriá-los, esta decisão deve ser muito refletida. Brincar de Deus e manipular a natureza tem se mostrado um péssimo negócio. Não é porque temos o poder que devemos utilizá-lo por simples curiosidade. Abrir a caixa de Pandora é fácil. Difícil será fechá-la e colocar vários dinossauros lá dentro. Meio dia e 32 pelo horário de Brasília. Obrigada a você que está enviando mensagem para a gente aqui pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Face. Deixa eu mandar um alô aqui para a Célia... Não, é Célia Silva. Obrigada pelo carinho, viu, da sua companhia, pela mensagem aqui. Ela falou que está sempre ligadinha no NTSUL. Outra pessoa mandando um boa tarde para todos nós aqui é o Marion Freitas, do Piquiri, interior aqui de Cachoeira do Sul. Obrigada, Marion, pela companhia. Quem mais está conosco? Deixa eu ver aqui. A Elizabeth Ribeiro Bittencourt, do Quilômetro Zero. Estou ouvindo o NTSUL aqui no Quilômetro Zero. Um abração para todos que ela está mandando. A Elizabeth, obrigada pelo carinho da mensagem, viu. Tem gente também conosco aqui no nosso Facebook.com.br. Você já curtiu a nossa página? Curta e acompanhe todas as notícias de Cachoeira do Sul e do Estado Gaúcho, sempre atualizados ali na nossa página, viu. Carla Rosa e Maurício Kelly também estão conosco aqui. Obrigada pelo carinho da companhia de todos vocês. Márcio Bica, obrigada pelo carinho, viu. A Universidade Federal de Santa Maria, Campus Cachoeira do Sul, realiza na próxima quinta-feira a terceira chamada oral para o preenchimento de vagas ofertadas neste segundo semestre de 2018. Os candidatos às 124 vagas remanescentes do listão de Cachoeira do Sul deverão se apresentar em Santa Maria no dia 16 de agosto, das 8h30 às 10h da manhã. 179 candidatos inscritos disputam os postos. E a Orquestra da Universidade Luterana do Brasil estará em Cachoeira do Sul. Desde 1996, a Orquestra de Câmara da Ubra encanta milhares de pessoas e conquistou o reconhecimento nacional pelo elevado nível técnico de suas apresentações. Na próxima segunda-feira, dia 13, será a vez de Cachoeira do Sul. Além do concerto gratuito para a comunidade, os músicos também farão atividade especial com alunos de escolas públicas locais. E até perigoso em um certo ponto de vista. Agora você tem a lembrança... A Orquestra da Universidade Luterana do Sul Neste dia 13 de agosto, a partir das 19h, aqui na Ubra, uma atividade musical toda especial. A presença da Orquestra Sinfônica da Ubra. Só que antes disso, toda uma programação foi elaborada para que os estudantes da rede pública municipal também entendessem tudo isso, toda essa atividade, e pudessem participar com mais efetividade. Mais detalhes sobre esse dia especial aqui na Ubra com o diretor aqui do Campus Cachoeira, Rogério Brante. Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação sempre participar nas entrevistas com vocês. E é um momento muito singular para nós trazer essa orquestra. Porque ela tem muitas atividades, muitos shows, e não é fácil conseguir trazer essa orquestra. E nós conseguimos agora, então, fazer uma programação para o dia 13, onde, às 15h30, nós vamos oferecer um concerto didático para as crianças de 8 a 12 anos das escolas públicas, municipais e estaduais. E participarão... Onde que a gente já entrou em contato com a 24ª CRE e com a ESMED, com a Secretaria Municipal da Educação. E a ideia é lotar o nosso auditório. Esse show vai ser por volta, esse concerto vai ser por volta de uma hora, onde, nos primeiros 20 minutos, é feita uma apresentação didática da orquestra, o que é uma orquestra, seus instrumentos, e sobre a função do maestro, nosso maestro Tiago. Depois, por volta de 40 minutos, vai ser feito um repertório que abrange desde os eruditos a compositores contemporâneos. Diretor, na verdade, tudo isso é mais para estimular, para despertar os alunos, as crianças, para este mundo da música. Sim, com certeza. Eu acho que a música, assim como o esporte também, os jogos, a música também faz um diferencial e motiva eles a buscarem também oportunidades. Antes desta oficina com os alunos, os professores também foram alvo de uma atenção especial por parte da orquestra, não é? Sim, na última segunda-feira, a gente fez um curso para 25, uma oficina para 25 professores, professores esses que vão trazer as turmas agora, nesta segunda-feira, para que eles possam trabalhar já com os alunos para facilitar o que é uma orquestra, o que é um ritmo, os instrumentos e assim por diante. Esse curso já foi, essa oficina já foi realizada. E a noite, o que reserva a noite para a comunidade de Cachoeira do Sul? A noite, aberta a toda a comunidade, é um concerto clássico. Por volta também de uma hora, com início às 19h, 19h15, sempre tem o atraso, onde vão participar também os 20 músicos, por volta de 20 músicos. A programação abrange obras de Vivaldi, Mozart, Schubert, Bela Bartók e Luiz Gonzaga, né? Então, aberto a todo o público, vai ser um grande show. Esperamos que a gente lote o nosso Salão de Artes, que tem capacidade para 600 pessoas. Todos esses eventos são gratuitos, assim como foi a oficina, na última segunda-feira, também o show didático e o show à noite, o show clássico, é gratuito à comunidade. Mais uma oportunidade imperdível, então, para que se compareça, para que se prestigie este grande evento. Ah, sim. Por exemplo, quem mora, por exemplo, na Grande Porto Alegre, vê que os músicos, a orquestra Umbra, está sempre em ação lá. Ela é muito requisitada e é difícil a gente conseguir a agenda. Então, é uma oportunidade única para a gente ter um grande show, um grande evento aí. Contamos com o apoio de toda a comunidade e com a presença de todo mundo. Cachoeira do Sul, quarto núcleo do Ceper Sindicato, recebeu na quinta-feira a caravana em defesa da escola pública. A jornada de diálogo que começou cedo foi às escolas debater temas como a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e a necessidade de posicionar-se contra o projeto de Estado Mínimo nas eleições deste ano. A missão do grupo, que está na estrada desde o dia 3 de julho, é defender a escola pública em todo o Rio Grande do Sul. Para isso, serão 11 semanas de muita conversa com agendas em 42 núcleos do Ceper Sindicato. Segundo a presidente, Elenir Schirer, são estes dois os principais objetivos. Discutir sobre a Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio e cobrar que os candidatos deixem claro seu posicionamento sobre o projeto de Estado Mínimo. Na escola Borges de Medeiros, o debate foi na sala dos professores, durante o intervalo do turno da tarde. A caravana ficou por mais de meia hora esclarecendo sobre o projeto e quais as consequências se o currículo for modificado. Entre as mudanças, a extinção de quatro matérias, História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Na semana que vem, a caravana vai a Rio Grande, Pelotas, Bagé e Camacuã. A eleição presidencial de 2018 tem o maior número de candidatos dos últimos 29 anos. E Júlio Mafuz comenta, candidatos à presidência não são todos iguais. Olá, boa tarde. Depois de toda a crise envolvendo a greve dos caminhoneiros, nós precisamos refletir um pouco que rumos o Brasil tomará. Por certo, teremos eleições em outubro. E é aí, sem sombra de dúvida, que nós iremos fazer a grande mudança. Você pode estar pensando, sim, mas são todos iguais. Eu posso afirmar para você que nem todos são iguais. Nós temos, sim, pessoas que vão se candidatar, que são pessoas honestas, com conduta ilibada, com um passado, sim, de atuação comunitária e que merecerão, sim, o nosso voto. Pode ser que eles não venham a ganhar as eleições, mas eles só não ganharão as eleições se nós, efetivamente, lá no momento de votar, optar por aqueles que estão na frente das pesquisas ou aqueles que têm mais poder econômico ou aqueles que, de alguma forma, têm mais chances de vencer a eleição. Quem decide, quem vai assumir o poder, somos nós. E nós temos que fazer a escolha certa. Porque se o político é ruim, se o político é corrupto, nós não podemos esquecer que nenhum político que está lá chutou a porta do gabinete, chutou a porta do Congresso e tomou de assalto o seu ação. Todos, todos, sem exceção que estão lá, foram votados por nós. Então, façamos a nossa parte. Vamos escolher pessoas honestas para administrar o país. Porque, numa democracia, quem escolhe os seus governantes, somos nós. Falei e assino embaixo. A localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, está próxima de receber o abastecimento de água pela Corsã. Dentro de 60 dias, a estatal deve concluir o cadastramento dos usuários e em 120 dias deve começar o abastecimento. A boa notícia é que, por 90 dias, o consumo deve ser gratuito. A luta pelo abastecimento de água potável na localidade do Piquiri, interior de Cachoeira do Sul, é antiga. Em 2006, os moradores receberam da estatal a garantia da instalação para aquele ano, mas isso não aconteceu. Neste, a nova promessa garantiu o início do abastecimento em setembro, prazo que acabou não sendo cumprido. A boa nova foi dada na manhã desta sexta-feira pelo secretário municipal de desenvolvimento, indústria e comércio, Ronaldo Toné. Abastecimento dentro de 120 dias e carência de 90. O ofício de número 1022 deste ano formaliza o alívio para o bolso dos moradores. Na verdade, nós já temos o consentimento da Corsã para que as primeiras três contas de água da Vila do Piquiri sejam emitidas, mas não sejam cobradas. De tal forma que os moradores, que são aproximadamente 175 casas que serão beneficiadas, possam avaliar o seu consumo por 90 dias e se acostumar que, a partir do momento que tiver instalado a água e correndo nas torneiras, ela vai ser paga. Então, é uma forma de educação para economizar. E nós estamos muito contentes que a Corsã já concordou com essa isenção por 90 dias das contas das águas que serão fornecidas para a população do Piquiri. Foi o diretor, Diego Cruz, que articulou o abastecimento. Segundo ele, 60 moradores já estão cientes do período educacional. A gente celebra com uma grande comemoração, isso aí já é uma bela oportunidade de desenvolvimento para o interior. A gente articulou bastante com a Corsã para eles se inserirem o quanto antes lá, porque a água do Posto Shell, em alguns momentos ela era potável, outros não, mas a gente não considerava ela uma água potável. Claro, tomando algumas medidas, seria possível até tomar uma água dessa, se você fizesse, fervesse, alguns processos seriam possíveis. Mas ela, in natura, como ela chegava nas torneiras, não se tinha ela como uma água potável para abastecimento e consumo. Então, para nós, isso aí é uma evolução. Eu considero, pelo menos, isso uma evolução. Por isso que eu breguei bastante para que a Corsã se inserisse lá o quanto antes. E nós vamos tentar novas comunidades. A gente já solicitou para eles algumas outras comunidades que têm um aglomerado um pouco maior de pessoas, que eles pensem na possibilidade de uma inserção nessas comunidades também. A previsão é de que o abastecimento comece quando? A gente projeta, pelo que o Calegari também conversou com o pessoal da comunidade, que dentro de 60 dias eles consigam fazer o cadastramento, o levantamento do pessoal. E que dentro de 120 dias eles já consigam, de fato, estar trabalhando lá. Porque, pelo que ele me falou, a parte, a canalização a mais grossa, fora os ramais, já estava pronta. Seria mais a parte de ligação de ramais dos interessados, na verdade. Meio dia e 46 pelo horário de Brasília. Um abraço especial aqui para a família do Moisés, Alex, a Lisiane e também a Evelyn. A guriazinha mandou uma foto aqui para mim. Linda, viu? Obrigada pelo carinho e a mensagem também, tá? Um abraço grande a todos vocês aí, a toda a família. Mesmo com as chuvas no estado do Rio Grande do Sul durante a semana, o Rio Jacuí segue dentro da normalidade. 17 metros e 93 centímetros, na medição feita às 7 horas da manhã de hoje. A balsa deusa do Jacuí segue operando normalmente 24 horas por dia, inclusive sendo utilizada pelas empresas de ônibus, que fazem o transporte de passageiros. É isso mesmo, João Paulo. Boa tarde. Uma tarde fria para você também, viu, Darcy? Muito frio aqui em Cachoeira do Sul, aliás, não só em Cachoeira do Sul, mas em todo o estado gaúcho nesta sexta-feira. A gente volta aqui ao Atracadouro da Rua Moron para atualizar um serviço que é muito questionado pelos nossos telespectadores, que é com relação aos ônibus que passam ou que saem de Cachoeira do Sul se estão utilizando o serviço da balsa ou não. Nós acabamos de ver a balsa chegar do outro lado da margem do rio Jacuí e, logo à frente, um ônibus da empresa Planalto. Ou seja, esta empresa utiliza os serviços da balsa para fazer esta movimentação com os seus veículos. A empresa São João também confirma a informação de que está se utilizando dos serviços da deusa do Jacuí para fazer a travessia. Um serviço um pouco diferenciado, se assim a gente pode dizer, é com relação à empresa Unesul. O chamado comum ou pinga-pinga, como é conhecido pelos populares que se utilizam desse tipo de transporte, ele está fazendo a travessia pela deusa do Jacuí. Já aquele ônibus que é chamado direto, ele faz a volta por Santa Cruz do Sul. Mas, segundo informações da assessoria de imprensa da empresa, em ambos os casos, o tempo acrescido a mais nesse percurso é de uma hora. Nós também atualizamos a medição do rio Jacuí na barragem 17,93 metros, hoje às 7 da manhã. Uma preocupação é que, geralmente, quando chove, o rio se eleva, o nível do rio acaba se elevando e o serviço da balsa acaba ficando um pouco comprometido, se assim a gente pode dizer. Semana passada, eles usavam o outro lado aqui do Atracadouro, na Rua Moron. Mas, hoje, aqui, 14,34 metros, ou seja, tudo dentro da normalidade. Falando em frio, em tempo frio, um tempo muito gelado, muito vento aqui em Cachoeira do Sul na manhã e no início de tarde desta sexta-feira, a gente aproveita e traz para você como fica o tempo em Cachoeira do Sul durante esse final de semana e em todo o estado gaúcho. Veja só. Sexta-feira de muitas nuvens durante manhã e tarde em Cachoeira do Sul. A sexta-feira será bastante fria, mas não chove. A umidade relativa do ar fica entre 71% e 98%, mínima de 8, máxima de 13 graus. O sábado será de sol, dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 5 e 17 graus. Já no domingo, o dia será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam durante a tarde. Não chove. Mínima de 9, máxima de 21 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá mais um dia com vento forte e muito frio nesta sexta-feira. De acordo com a Metsu Meteorologia, o estado segue com nebulosidade na maioria das regiões, mas o sol pode aparecer em algumas cidades. A chuva ainda será presente nas metades norte, nordeste e leste. As metades sul e leste seguem recebendo rajadas de vento por vezes forte, o que contribui para mais um dia de temperaturas baixas, mesmo durante a tarde. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 13 graus. No quadro Vida Animal de hoje, o médico veterinário Edson Salomão traz preciosas dicas para os proprietários de coelhos. Se você tem ou pretende ter um bichinho desses, precisa ver isso. Muitas pessoas não gostam de cães nem gatos, mas existem animais de estimação para todos os gostos. E um que está se destacando são os coelhos. Os coelhos, muitas pessoas estão levando para suas residências e tem como animal de companhia com grande sucesso. Mas tem alguns detalhes que são muito importantes. Eles têm os dentes muito longos e há um crescimento contínuo. Então, eles têm que ter alguma coisa para roer. O coelho é um roedor e todo roedor tem esse problema. Ele tem que ter o desgaste dos dentes, principalmente os incisivos. Então, é comum chegar aqui na clínica animais que não podem nem se alimentar devido ao tamanho dos dentes que vão crescendo, porque não tinha nada para ele roer. Só colocam ali a comidinha, a ração, grama, verduras e com isso não há esse atrito. Então, eu recomendo que as pessoas prestem atenção se o animal não está com dificuldade de se alimentar. Muitas vezes o problema está nos dentes. E aqui na clínica nós temos o equipamento e outros veterinários todos têm aqui maneiras de resolver esse problema. Mas nós temos que resolver inicialmente na própria maneira de criar o animal, colocando alguns pedaços de madeira para que eles possam roer e com isso haver o desgaste dessas presas que vão crescendo. Também isso pode acontecer com araras e papagaios. Se não der nada para elas roerem, o bico vai crescendo e vai dar problema. É comum chegar aqui na clínica pessoas que, embora seja proibido, mas muitas pessoas têm caturritas, um animal de estimação, papagaios, muitos legalizados às vezes, microchip, com autorização do IBAMA, araras, que por não proporcionarem no recinto esses objetos para que ela possa fazer esse desgaste do bico, isso vai crescendo e depois o animal tem que ser submetido às vezes até a anestesia geral para que sejam cortados os dentes ou cortados os bicos. Então vamos prestar atenção, vamos colocar objetos de madeira para que esses animais consigam fazer esse desgaste e tenham bastante saúde no meio ambiente onde eles estão vivendo junto nas famílias. Até a próxima! O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Rio Grande do Sul está realizando manutenção na BR-290, quilômetro 297, limite entre Cachoeira do Sul e Caçapava do Sul. O tráfego no local está em uma faixa com auxílio de semáforo, portanto, os veículos com largura superior a 3,5 metros estão proibidos de transitar no local, bem como não receberão autorização especial de trânsito. O trecho conta com sinalização e apoio da PRF, visando a segurança dos usuários. O trecho em manutenção é conhecido como o trecho das quatro pontes, onde, em junho deste ano, dois acidentes vitimaram quatro pessoas em menos de 32 horas. O NTSUL desta sexta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas interações, tanto no Face quanto no WhatsApp. O nosso carinho especial a todos os nossos telespectadores que são pais, viu? Deus abençoe vocês, tudo de bom, que ele dê muita sabedoria a cada um, viu? Parabéns pelo Dia dos Pais. Amanhã, às 11 da noite, tem NTSUL+. Eu espero você, é claro, faça o questão da sua companhia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho